Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje o abrimento de caixa dá quatro estações. Quatro estações! Eu nem abri, vou abrir aqui junto com vocês. Não esquece, meus amores, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe e assiste o filme até o final, tá bom? Muito obrigada a todos que estão inscritos no meu canal. Sejam todos muito bem-vindos, os novos que chegaram. Obrigada a todos que ainda estão aqui comigo. Deixe sempre os seus comentários e segue também meus amores nas minhas redes sociais, que é lá no Instagram, tá bom? Sempre eu posto o vídeo lá, sempre eu posto o vídeo primeiro lá, tá bom? Então eu vou abrir aqui, já meio que comecei a abrir aqui, só um minuto. Vou mostrar aqui para vocês. Só um pouquinho as coisas. Muito fácil de escolha, muito, 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 muito. Tem uma sacola, se vocês não querem ver a sacola, então vamos lá. Veio aqui um porta condimentos na cor vermelha, aí tá aparecendo um rosa aqui, né? Vermelho. Pedido de cliente. Já fiz muito abrimento com esses potes, são muito bons, recomendo. Veio também um porta frios. Eu acho que é um porta frios. Vou estar deixando a foto de todos os produtos, vem aqui para você estar vendo, tá bom? Porta frios. Pedido de cliente. Veio também um suporte para botijão de gás. Opa, tá balançando. Pedido de cliente. Deixa eu só tirar aqui. Para não balançar mais. E veio também, meus amores, uma blusa. É... Casaco bruxo. Esse também é pedido de cliente, meu esposo. Eu não sei se ele é moletom, moletim, não sei. Esse aqui é no tamanho M, tá? Gente, é bem grande, tá? Tinha o tamanho M grande. Tem elasticidade. Eu vou mostrar aqui na cama para ficar melhor para vocês, tá? Veio também... Uma calça preta. O tamanho T. Só um minuto. Eu tive duas faltas. Faltou uma calça, que o meu esposo pediu. E faltou a blusa do dono dessa calça aqui. Que era o conjunto. E não está nessa campanha nova. Que era uma... Uma blusa azul de manga longa. Que faltou, tá? Bem bolso, tá? A elanca é um pouco fina, mas... Eu tenho certeza que no corpo não fica. Eu vou estar mostrando a blusa vermelha para vocês na cama, para vocês estarem vendo. Aí veio um sapato aqui. Luiz de preto. Que eu pedi para o meu filho, no tamanho 37. Ele é tipo uma sapatilhazinha, tá? Dá perfeita. Gente, ele é bem fofinho, ó. Mas veio muito amassadinho. Mas é bem bonito. Mostrando aqui para vocês estarem vendo. Não esquece. Na cor preta. Vou deixar a foto aqui para vocês estarem vendo. Só um minuto. Meus amores, deixa eu mostrar aqui para vocês a blusa mais detalhada. Deixa eu mostrar de longe aqui. Ela é no tamanho M. Linda. Muito linda, tá? É um tecido grossinho. Muito bom. Eu acho que é amuletinho. Não sei. Eu vou estar deixando aqui quando eu editar o vídeo. Qual é a composição dela aqui, tá bom? Super recomendo. Muito boa. E atrás ela é só vermelho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e ative o sininho. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau. Tchau!